Eu sentia, meu amigo, sentia dores, 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 dores de morrer, dores de morrer. Ela é dor no corpo e nas pernas. Ela tava de um jeito que eu não tava mais dormindo de noite, nem de dia. Eu tava passando, era noite e dia sem dormir. Por a saúde eu fui daqui do Massabri, por a saúde do Massabri, mas não fui atendido, desejou um não. Quem eu voltava aqui, quem eu não voltava, não teve um que cuidasse de mim, não teve um. Mas foi que o filho Zinzano descobriu que era um encontro, era a ver entupida, era a ver entupida e transborda nos pés. Eu chamei, foi logo a filha pra ir embora pra eu morrer em casa, porque não tinha como eu fazer essa cirurgia. Se não fosse o Dr. Wilson, eu tava morto, meu irmão. Aí tomou, pediu os documentos, tudo, por a internet, aí foi, né, aí enviou pra ele o Dr. Wilson. Aí o que é que ele fez? Diga a ele que volta, imediato, pra trás, que meu cunhado tá lá na rodoviária esperando ele. Onde ele tem que ser internado? Ele tem que ser internado. Como eu disse, quase graças a Deus, fui internado e fui bem recebido, bem tratado. Perdi os dois dedos. O principal, que estou, essa perna é drumenta. Se eu levar qualquer topado, não dá senha bengala, eu calmo. Eu agradeço ainda estar em cima da terra, desse jeitinho que estou aqui, meu amigo. Agradecendo a Deus primeiramente e a meu filho, o Wilson. Doutor Wilson. Porque se não era minha filha estar em São Paulo ali lá, se informando, eu estava enterrado hoje. Eu não sou eu o lar do 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 do. Amém.